A Marílis está lançando uma nova biografia do Adolf Hitler. É essa daqui, o Adolf Hitler, volume 1, Os Anos de Ascensão, de 1889 a 1939. Este é o primeiro volume de dois de uma obra em que o Volker Urich, o autor, que é um historiador PhD premiado, ele aborda lacunas que outros trabalhos sobre a vida do Hitler deixaram, principalmente sobre a vida pessoal. O Adolf Urich se concentra principalmente nos anos de ascensão do Hitler e no homem por trás da persona pública. Esses anos de ascensão foram momentos em que a Alemanha tinha um governo fraco, fragilizado, a economia estava imersa em hiperinflação e o povo tinha uma total falta de esperança. E nesse cenário aparece um maluco carismático. O Hitler era muito carismático, ele ajustava o seu discurso a diferentes públicos e conseguiu o apoio das massas populares e das elites econômicas da Alemanha. Então é importante conhecer a história para evitar repeti-la. Este livro é uma obra indispensável para todos que querem conhecer mais sobre um período tão nefasto da nossa história. Ele está disponível em todas as livrarias e você pode conhecer mais sobre ele também acessando o nosso site. E aí E aí E aí E aí E aí